Brasileiro tem aquela velha mania de querer seguir o horário Forex não é pro cara que quer seguir o horário O Forex ele é justamente pra você que tem pouco dinheiro Pra você que não tem tempo Então, num resumão de tudo isso Trabalha fora, cara, é Uber, sai lá, tem o seu trampo aí Eu foquei aqui nos Uber porque muita mensagem do Uber Então eu falei, vou responder eles Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje eu vou falar aqui diretamente pra você que trabalha fora Pra você que é Uber, eu tenho muito seguidor Uber, né? Galera, Uber opera bastante, né? Trombei com alguns Ubers em Dubai, brasileiro Também trombei com Ubers em Londres que estão operando Aqui no Brasil, eu ando pouco de Uber Ando pouco, ando nada Nem na rua, nem na rua eu ando Mas é... Eu já trombei algumas pessoas na rua Fala pra lá, Marcelo, eu não sou Uber Chega muita mensagem pra gente também Pedindo uma dica, né? Ah, Marcelo, eu sou Uber, eu consigo operar Marcelo, eu sou Uber, tô fazendo uns trades aqui no mercado tal O que você acha sobre isso? Então eu separei o vídeo de hoje Justamente pra trocar essa ideia com você, tá bom? Vamos que vamos Independente se você é Uber Se você tem o seu trabalho fora É uma coisa que eu sempre falei por aqui Eu vou focar nos Uber aqui Mas isso serve pra você que tem sua rotina de trabalho também e tal Na minha opinião Vocês deveriam evitar mercados mais rápidos Sabe, mercado... Não, o Forex não é lento, tá? Isso a gente vai quebrar aqui Mas você deveria evitar mercados Tipo, eu vejo muito Uber, por exemplo Operando opção binária Ou tentando fazer muito trading mini Já vi também operar muito mini também Gráfico de minuto, daqui a verana e tal Imagina a situação Você tá lá, no seu trampo Dirigindo um carro lá Passageiro E aqui ainda Tem que olhar aqui Você tá operando aqui Gráfico de um minuto Automaticamente Você tem que ficar aqui o tempo todo Essa vida vem no inferno, hein? Quando você vê Você não tá feliz Você tá viciado É diferente Viciado é diferente de estar feliz Foi lá, tô olhando E só tomando chumbado E olhando Dirigindo Pra cliente Não sei o que Essa dinâmica não funciona Essa dinâmica vai fazer Você operar cegas Aí, o que que acontece? Do outro lado Tá o Marcelão Do outro lado Cheio de informação Gráfico Extremamente desenhado Sabe? Vive no mercado Cara full time Acordou Tomou melhor café Dormiu bem Não vai fazer nada naquele dia A não ser operar Ele só vai fazer aquilo Você acha que você vai ter Alguma vantagem Enquanto o Marcelão? Primeiro que você não precisa ter vantagem Enquanto a minha Mas é só O cara que tá do outro lado Entendeu? Não vai Você vai ser aquele cara Operando as cegas Que vai sempre deixar dinheiro Pro mercado Se você ficar focado Em seguir a tua profissão E operar uns gráficos aí De um minuto Tipo mini HK50 Se você tem um horário disponível Naquele momento Ah, eu sou Uber Eu trabalho Só depois da uma Então eu quero operar Mini de manhã Ali E acompanhar o mercado Vai ficar imerso no mercado? Ok Porque operar gráfico De um minuto É isso É ficar ali Você tem que tá lá Você tem que tá acompanhando Isso é operar gráfico Curso Mini é isso Dólar HK50 Intex no geral É isso Você tem que tá acompanhando Ah, eu trabalho até as 10 Mas se não Eu posso operar HK50 À noite Pode Não vai te cansar No outro dia Não tá te atrapalhando Quando você tá operando Se não tá cansado Não tá com a mente cansada Se tiver tudo saudável Ok Porque você tem Aquele horário disponível Mas a primeira dica é Se você não tem Um horário disponível Pra operar O determinado ativo Eu recomendo Que você simplesmente Não opere E fique a cegas com ele Só que assim O Forex, por exemplo O Forex Ele é o mercado Mais indicado Primeiro Pro iniciante Porque o gráfico Respeita Você tem tempo Pra pensar E o gráfico Respeita muito É um gráfico dinâmico Volátil pra cá É o maior mercado Do planeta É o mercado De maior volume O maior volume De negociação Tá no Forex E o mais importante Ele é descentralizado Brasileiro tem aquela Velha mania De querer seguir o horário Forex Não é pro cara Que quer seguir o horário O Forex Ele é justamente Pra você Que tem pouco dinheiro Pra você Que não Tem tempo O Forex É a maior Escola Pra gráfico Da história Você quer aprender gráfico Você quer ficar Bom de gráfico Você quer conhecer gráfico Dominar estratégia A escola Ela é o Forex E o mais importante Ele não vai exigir Que você Fique na frente Caso você Não tenha tempo E caso você Não queira Ele não vai exigir Que você fique na frente do PC Por que? O Forex Ele abre no domingo Já no domingo Eu costumo dizer Que é quando a gente Faz as nossas marcações Então no domingo Uma hora ou outra Ali Você tá em casa Ou até no sábado mesmo Fechou na sexta O mercado fecha na sexta Fechou o mercado na sexta Mano Na boa Até domingo Você conseguiu Chegar na frente do PC Fazer as suas marcações Ali Entender o que tá acontecendo Com o mercado Fez as suas marcações Mercado abriu no domingo Você já tá com as suas marcações E é preço Gente Ah eu tô marcando ali Que eu vou vender No 18,70 Vou buscar 18,65 Meu stop tá em tal A partir do momento Que você tem Eu gosto de mapear Tudo no computador Tá? Deixar mapeado Deixar tudo desenhado Mas a partir do momento Que eu deixei tudo desenhado Tudo é preço Eu vou vender em que preço Eu vou buscar a qual preço O meu stop tá em qual preço Eu vou tirar o risco da operação Em qual preço Você pode acompanhar pelo celular Aí sim você pode acompanhar pelo celular Então a primeira marcação Eu gosto de fazer ali no PC Então o mercado abre no domingo Até domingo Já vai ali Faz as suas marcações Mercado abriu Você já vai ficar O que? Aguardando Ele chegar nas suas posições de entrada Melhor do que ficar ali E acompanhando o tempo todo Você já fez a marcação no domingo Já sabe onde vai comprar e vender E já tá apto aqui Até acompanhar no celular Você pode até replicar As mesmas marcações aqui Porque a partir do momento Que você executou a ordem Você já sabe onde tá o take Você já sabe onde é o stop Você já sabe o momento Que você vai tirar o risco da operação O que você pode fazer? Você simplesmente Pode continuar acompanhando Porque no Forex, por exemplo Eu opero o semanal para M15 Pô, de horas Você tá ali no seu trabalho Como Uber Você tá ali no seu trabalho Do dia a dia De uma em uma hora De duas em duas horas Você consegue pegar o seu celular E dar uma olhada No que tá acontecendo ali Olhar demais Vai fazer você fazer cagada Porque quando você apertou o botão A sua decisão já foi tomada Você já tava com essa estratégia desenhada Quando você apertou o botão Então não vai fazer diferença Se você vai acompanhar ou não O mercado quer que se foda Se você tá ali olhando ou não Você vai ficar sofrendo Então o fato de você estar acompanhando Não quer dizer que você tenha Que tomar uma decisão Porque já tá o stop Já tá tecido Se eu tenho já tá desenhado Entende? O Forex, ele não vai exigir Que você precise acompanhar tanto Ficar o tempo todo ali No gráfico e tal Aquela coisa toda Então você ganha mais tempo Você ganha mais qualidade de vida Entende? Então Feito as marcações ali no gráfico Você consegue acompanhar E sem se preocupar muito Se você é aquele cara Mais crachado ainda Que não faz questão nenhuma De acompanhar mesmo A sua vida tá mais fácil ainda Mais fácil ainda Que é só analisar o mercado ali Até o domingo Fazer as marcações Esperar executar, né? Aí eu fico acompanhando Esperar a execução E depois que executou Coloca o training stop Entendeu? Colocou o training stop Já era Se você for onde eu faço É melhor mesmo Colocar o training stop Entendeu? Calcula ali Training stop técnico, tá? Calcula ali os pontos certinhos Tem alguns vídeos meus Que eu ensino a fazer isso Dá uma olhada no meu canal Do YouTube aí Que tem vídeo meu aqui No meu canal do YouTube Ensinando isso E aí a batalha durante a semana É batalha contra você mesmo Entendeu? É a batalha contra você mesmo Por quê? Porque já bateu o take Você tem que entender o seguinte Foi tranquilo pra você Essa dinâmica ali de domingo Até realizar o primeiro trade Até o take E o segundo trade na semana Qual é a carga Que você vai ter que colocar nele? Entendeu? Qual é a carga ali? Se for uma carga muito além Você não entra mais na semana Se tá tranquilo Tá suave Vai lá de agora Você vai saber Se você tá devolvendo muito Se você tá entregando muito Se você ganha e devolve É porque você tá operando demais É porque você não tá seguindo Uma frequência operacional Entende? Então isso tem que ser Muito bem mapeado Independente se você trabalha de Uber Independente se você trabalha Com outro emprego Por que que eu foco muito Voltando ao que eu tava falando Por que que eu foco muito Nessa operação de domingo pra segunda? Vocês tem que entender Que é o seguinte Se você vai acompanhar O horário de volatilidade Por exemplo Do Chao SD Você que trabalha fora e tal Você tem que entender que Das 5 da manhã É onde ele tá abrindo Londres É onde o bicho tá pegando Já em Londres Começa o bicho pegar ali Mais ou menos 5 da manhã De Brasília Mais ou menos Até umas 16, 17 horas Que é quando fecha Nova Iorica Você vai ter uma certa Volatilidade Mais ali de Londres Até meio dia Tá volatilidade boa No Chao SD Na minha opinião Ela fica ali Cara Eu gosto de pegar Umas 3 e pouca da manhã Já Fico olhando Porque Voltando O fórum é descentralizado Então Mais ou menos A média 3 e meia 4 horas da manhã Eu já fico de olho Já fico ali Aí quando ele abre 5 horas Né Isso Não me obriga A ficar Na frente do gráfico Você pode Tá acompanhando a mesma coisa Que eu Pelo celular Sacou? Então assim Vai acompanhar o Chao SD Por exemplo De domingo pra segunda Eu gosto de acompanhar A abertura E o movimento Da abertura Até a abertura De Londres Então Do movimento Da abertura de domingo Até a abertura De Londres Eu gosto ali De mapear o mercado De buscar Realizar ali Já o primeiro trade Da semana E buscar a minha posição Então quando Londres Abre geralmente Na segunda já Até meio dia Eu já bati meu take E já zerei minha semana Esse é o tipo de trade Que eu gosto de fazer Agora durante a semana Tipo segunda Terça Quarta Quinta Sexta Pra você que vai acompanhar O mercado O que você tem que se atentar Durante a madruga O mercado vai mexer pouco Vai trabalhar pouco O ouro Ele se movimenta pouco Com a ásia Ele vai se movimentar mais Com a abertura de Londres E tal Então durante a madrugada Ali de terça Quarta Quinta Ele vai movimentar Praticamente nada Então quanto que ele vai começar A movimentar Ali quando começa a abrir Londres E tal Nova York Ele começa Então é o horário Que você teoricamente Tem que meio que Ficar atento Como eu falei Cara Ficar atento Não é ali o tempo todo Montou a posição Entrou numa ordem Cara Você vai pegar Seu celularzinho aí De hora em hora Duas em duas horas Vai dar uma olhada E olhar Não significa Que você vai mexer no trade Entrou na operação Aí vamos supor Que você tá lá No seu trampo Entrou na ordem Aí você tá lá Olhou o celular Mercado tá voltando contra Voltou Aí tá batendo Na zona neutra Você vai ficar nervoso lá Pra zerar no dedo Vai ficar lá Olhando pro lado Vai ficar nervoso Enfim Independente Se você tá olhando Ele tá na zona neutra Ele tá voltando contra Você tem que deixar E quando ele bate lá E volta E vem a favor do seu trade Não adianta realizar Uma operação E o teu dia a dia Ficar aqui Cheio de conflito Entendeu Cheio de ansiedade E cheio de medo Você tem que estar Tranquilo com você mesmo Então o segredo é Gerenciamento de risco Ordens Bem organizadas Organize bem As suas ordens Na semana Veja teu limite Veja o quanto Que você tá conseguindo Acompanhar De acordo com Todas as informações Que chegam pra você Durante o dia As instruções Tudo que chega Pra distrair A tua mente Então Filtra isso Durante o dia Quando você tá conseguindo Levar O Forex Por exemplo É um mercado Que o que eu quero dizer É que você Não deve se atentar Especificamente A um horário Entendeu Se você quiser se atentar A um horário Você pode até se atentar Entre 5 Ali Meio dia Uma hora Por exemplo No chão USD Por exemplo De domingo pra segunda Eu gosto muito De pegar a abertura Aterna e a abertura De Londres Por que Se posiciona Mas assim Se posicionou Executou a ordem Entrou na operação Cara É a tua estratégia Que vai cantar Entendeu É aquilo que você desenhou Pra você seguir Aquilo que você desenhou Você tem que acreditar No trade Independente Se você tá ali Fissurado Se tem tempo Se tá ali ou não É o mercado andando E não vai fazer diferença alguma Se você tá na frente do PC Então Num resumão de tudo isso Trabalha fora Cara Uber Sei lá Tem o seu trampo aí Eu foquei aqui no Zoom É porque Muita mensagem do Uber Falei Vou responder eles Se você não tiver o horário Pra operar um mini Se você não tiver o horário Disponível Pra operar um index Um HK50 O que for Não faz tanto sentido Assim É legal você Quem sabe Buscar Um mercado mais tranquilo Entendeu Que você Permita-se Mais tempo Na verdade Muitas vezes A galera Tem a falsa sensação Que operar mais Dá mais dinheiro Entendeu Que operar mais Vai ficar muito rico Que operar mais Vai dar mais grana Não é O que vai dar mais grana É a quantidade de porcentagem Que você é capaz de fazer Ao longo do tempo A quantidade de porcentagem Que você consegue acumular Ao longo do tempo Entendeu Operar demais Operar muito Muitas vezes Tá satisfazendo A tua vontade Um vício teu De abrir uma ordem Aquela vontade besta E não em si De seguir planos Operacionais Concretos E profissionais Extremamente validados Entendeu E é isso que tem que ser Valeu rapazinhada Deixa um like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Segue o Marcelo No Instagram Segue o Marcelo Também no Twitter Arroba Marcelo FaiMate Segue lá no Twitter Arroba Marcelo FaiMate Comenta aqui embaixo O que você achou desse vídeo Comenta aqui embaixo Se você é iniciante E tá aprendendo bastante A maioria da galera Daqui do meu canal Já é ninja A galera aqui do meu canal A maioria É ninja Já me marca no Instagram Toda semana voando Mas se você caiu de paraquedas Que tá chegando aqui agora Comenta aqui embaixo Se tá te ajudando em alguma coisa Valeu Abraço E até o próximo vídeo Tei Tchau